Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo nós vamos prosseguir com o vídeo anterior a respeito de como enviar o WhatsApp com o Excel. Então, bem passo a passo eu vou mostrar para você retomar um pouco do código que foi feito no vídeo anterior. Vou explicar ele para você se você está caindo aqui pela primeira vez no nosso canal. Seja bem-vindo. Tem outro vídeo anterior onde eu explico mais. Passo a passo eu vou construir essa planilha que eu vou mostrar hoje. Essa é uma melhoria que eu estou fazendo nessa planilha onde você vai poder enviar também arquivos diretamente pelo WhatsApp de uma forma automatizada. Era uma coisa que tinham solicitado, algumas pessoas comentaram, achei interessante e fiz também. Então, essa planilha agora envia mensagens, envia também imagens e agora arquivos também. E facilmente você consegue adaptá-la para poder enviar outros tipos, por exemplo, mandar de repente um vídeo automaticamente. Espero que você goste desse vídeo. Se gostar, deixe seu like, se inscreva no canal. Nós temos 11 vídeos como esse pelo menos toda terça e todo sábado. E também te convido a ser meu aluno curso Excel completo, onde você tem uma formação que vai desde o Excel básico até a programação VBA. Então, muito mais do que você está vendo hoje nessa aula, você vai aprender nessa super formação. São mais de 100 horas de vídeo. Você tem 8 cursos que incluem também Excel Dashboards, Matriz Dinâmicas, Power BI também você vai receber como bônus. Então, mais de 100 horas de vídeo. Acesso a tudo isso é vitalício. Na nossa plataforma própria, e você vai poder acessar o seu computador da empresa, de casa, também no teu smartphone, Smart TV. Onde você estiver, você pode poder assistir tranquilamente todas as nossas aulas. Em qualquer hora, também 24 por 7, pode olhar em qualquer hora, qualquer dia da semana também. O link está aqui embaixo na descrição. Você pode começar a ser nosso aluno agora mesmo, certificado para cada um desses cursos. Então é isso. Vamos ao nosso vídeo? Vamos ao nosso vídeo. Vamos ao nosso vídeo. Vamos ao nosso vídeo. No vídeo anterior, a gente mostrou como você pode enviar mensagens e também imagens pelo WhatsApp de uma forma automatizada. Aqui então, só para lembrar, então ele vem aqui, passo a passo você tem que ter o nome do contato, aqui exatamente o nome tem que estar cadastrado lá. E aqui você tem a mensagem, qualquer uma que você quiser. A imagem a gente coloca dentro dessa área que você vê aqui. Tudo que tiver naquele local ali vai enviar como imagem. E agora, algumas pessoas tinham solicitado ali que fosse enviado também arquivos. Também pode ser feito. E eu vi aqui, a gente estudou e dá para enviar também arquivos. E não é isso que eu vou mostrar para você hoje, como nós podemos enviar arquivos também pelo WhatsApp. Então, para começar, então tem aqui, você vai colocar o teu arquivo aqui, nesse local, seleciona ele. Então, você vem aqui, seleciona ele em qualquer local do teu computador, clica duas vezes e ele vai mandar para cá, tá? Olha só. Cliquei aqui, selecionei, ele vem e preenche ali. Sem problema, sem erro aí. Para enviar, eu vou mostrar para você qual foi a técnica utilizada. Não vou replicar tudo que foi visto no outro vídeo, porque ele fica maçante. Mas você pode ver o 1.0, onde você vai mostrar desde a construção do código, desde o zero. E aqui eu vou focar apenas no envio do arquivo. Então, eu vou abrir aqui o novo Chrome. Está aqui. Vou colocar web.whatsapp. Vai abrir, então. E agora você vai lembrar, que no vídeo anterior, se você nos assistiu, como foi feito isso aqui, então. Que é tudo uma questão de tabs. Tabs, enter, tudo com setas, tudo com teclas. Então, a gente vai mandar para o teclado o que deve ser feito, usando o send keys do VBA. E a gente vai fazer isso também. Então, eu vou dar um tab, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. E ele vai entrar nesse tab, onde eu vou colocar o nome da pessoa. Então, é isso que eu vou fazer lá mesmo. Marcos, hiper, ok? Selecionei, vou dar um enter. Já estamos na pessoa. Agora, para enviar uma mensagem. É simplesmente eu vou botar a mensagem, mensagem, e dou um enter. Então, tudo isso que eu estou fazendo, eu vou replicar dentro da nossa programação. Agora, como é que eu faria, então, para enviar aqui uma imagem? A imagem já está lá, nós colocamos no clipboard, dentro da memória dele, para envio. E agora, para mandar o arquivo, como é que eu faço? Para mandar um arquivo, ao invés de dar um tab, você vai dar um shift tab. O shift tab, ele vem para trás, ele retrocede. E ele olha onde é que ele está selecionado agora. Exatamente onde nós queríamos, exatamente ali no clips. Então, eu vou apertar aqui enter. Ele vai aparecer, abrir a lista. E aqui eu posso usar o up, ou posso usar o down, para poder chegar lá. Um, dois, três, quatro. Selecionei aqui. Agora, eu vou dar um enter. Selecionei o arquivo que eu quero mandar lá, por exemplo, né? Então, qualquer arquivo está no teste lá. Cliquei ele aqui. Vai aparecer assim. Vou dar um enter. E pronto. Basicamente isso. Só que no local de selecionar o arquivo, eu vou mandar simplesmente o caminho. E vou dar um enter e ele já vai fazer. Vou mostrar bem essa parte ali, então, para você. Então, olha só. O alt-f11, para a gente vir aqui direto para o código. Ou, clica na página inicial, botão direito, personalizar. Aqui, seleciona, desenvolvedor, marca aqui. E vai aparecer aqui em cima para você. Clique em Visual Basic ou Alt-f11 para abrir o VBE. E aqui está o nosso código todo pronto. O download dessa planilha está gratuito aqui embaixo no código, tá? E na anterior, você consegue ver tudo. Desde o zero, desde toda a construção dele. Também pode copiar um código aqui. O artigo, ele vai ser atualizado na segunda-feira. E lá eu vou poder colocar o código. Vou colocar o código todo detalhadamente. Pode copiar de lá também, sem problema nenhum. E, como eu disse, você pode ajustar e fazer exatamente para o que você precisa. De repente, enviar um dashboard, enviar um arquivo, enviar uma planilha. Clica um botão e ele já envia para você. Sem você ter que abrir o WhatsApp, etc. Tudo mais. E pode enviar, de repente, para uma lista de clientes internos ou externos. Se quiser atualizar várias pessoas de uma situação. Pode também criar, assim como tem imagens, como tem textos diferentes para cada um. Você pode clicar, criar também imagens diferentes para cada um. Por exemplo, enviando os alertas do dashboard, mudando a imagem do dashboard, mudando para cada um dos setores de uma forma diferente. Inclusive, montando mensagens diferentes para cada um deles. Isso pode ser automatizado com VBA, claro. Pode ser mandado por e-mail, pode ser mandado por WhatsApp. De uma forma fácil. Então, eu vou mostrar aqui, a parte só do arquivo. Então, essa parte aqui, ele vai entrar no loop, assim como a gente já visto antes, só passando rapidamente. Então, esse aqui abre o WhatsApp. O Shell vai abrir, então, o WhatsApp. Vai abrir aqui diretamente, ó, o Chrome. E aqui embaixo, você vai ter um application wait. Então, quando você tiver um application wait, ele vai aguardar aquele tempo. Por exemplo, aqui, 15 segundos, que é o tempo para ele abrir ali, então. Vai pegar qual é a última linha da nossa planilha. Quando você tem aqui, você precisa saber qual é a última linha aqui, certo? Para ele fazer o loop, 1, 2, 3, então ele vai até essa linha 11. Alt F11. Então, ele vai pegar e saber que é a linha 11. Aí, ele vai pegar da 7, que é onde começa logo depois do cabeçalho, até a 11. E daí, ele vai começar. Se a célula, que tem um C, né? Que verifica se a data não estiver preenchida, ou seja, não foi enviado ainda, ele vai enviar. Daí, ele pega o dado do contato, dado da mensagem. E aqui, é onde ele está fazendo, então, para enviar a mensagem. Esse SendKeyes, dentro do VBA, ele faz aquele, por exemplo, tudo que você fizesse o teclado, tá? Ele está simulando o teclado para você. Na verdade, ele está fazendo automaticamente o que você fazia manualmente. Então, você dá um tab, dois tabs, três, quatro. Então, é isso que ele está fazendo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco tabs. Aqueles tabs que eu dei no começo ali, ele vai aguardar um pouquinho, dois segundos. Daí, vai mandar SendKeyes LContato. Esse LContato é o texto que está aqui na planilha, ó. Esse texto que está aqui é o que ele está colando, né? O contato aqui, no caso. Está mandando esse contato, o marco super, vai aparecer lá. Vai esperar mais um pouquinho. Vai esperar mais um pouquinho e depois vai dar um SendKeyes. Esse daqui, que é o... Esse acentuação, ele vai ser como o Enter para o SendKeyes, tá? Então, ele vai dar um Enter. Vai esperar de novo e depois vai mandar mensagem. E depois, vai me dar mais um Enter e ele vai mandar mensagem também. Ok? Então, daqui você já entendeu como é que funciona para enviar mensagem. E agora, para enviar o arquivo, como é que é? Mesma coisa. Isso aqui é o Shift Tab. Esse aqui, ele está dando, então, o retrocesso. Shift Tab. Ele vai voltar, então, e aparecer o clipzinho. Que a gente fez agora manualmente. Aqui ele vai dar um Enter, certo? Esperar um pouco. E aqui, up, 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 up. Que é a setinha para cima, que a gente fez antes. Up, 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 up. Fez ali. E depois, ele vai dar um Enter e vai selecionar, então, o arquivo. Vai esperar um pouquinho. E aqui, ele está mandando, então, SendKeyes. O arquivo que eu tenho lá na tela. Exatamente aquele que você selecionou. Então, esse daqui, é esse daqui, ó. Que está aqui como arquivo envio. Eu nomeei ele. Aqui em fórmulas, gerenciador de nomes. Eu coloquei ele aqui, ó. Tudo que tiver na célula F24, que está aqui, é o que ele vai mandar. Ele vai botar o texto. Que você vai ter o link completo do arquivo. Ele vai botar ali e vai dar um Enter. Quando ele fizer isso, ele vai mandar, então, o arquivo automaticamente. Ok? Vai esperar mais um pouquinho. Vai dar mais um Enter. E daí, vai mandar a imagem. Que é exatamente aquela imagem que está na tela ali. Que a gente colocou dentro aqui desse retângulo. Dentro desta área. Vai mandar lá. Vai dar um Ctrl V. Esse aqui é o Ctrl V para o SendKiss. Vai esperar um pouquinho. Vai dar um Enter. Vai esperar uns segundos. E depois vai dar um Tab para ele voltar lá em cima. Onde você vai botar o nome do contato de novo. Então, ele vai colocar Tab, Tab, Tab. Para voltar lá para cima. Vai atualizar também aqui a data. Colocando essa data e a hora de envio aqui. E daí, ele vai passar para o próximo. Next I. Vai passar para a próxima linha. E assim, ele vai replicar tudo o que aconteceu de novo. Não tem como depurar. Então, não tem como você depurar. Ver aqui, passo a passo, o que está acontecendo. Você vai ver na tela isso acontecendo. Então, você vai ajustando aí da forma como você precisar. Vou dar um F5, então, para a gente ver. Vou fechar aqui o nosso navegador. F5. E agora, ele vai fazer, então. Não faz nada. Não mexa na tela, tá? Enquanto ele estiver fazendo isso. Que daí, ele vai fazer exatamente seguindo aqui pelo WhatsApp. Vamos ver ali. Eu acho que eu vou ser obrigado a puxar um pouquinho para cima, né? Espero que não bagunce tudo. Está ali. Selecionou o arquivo. Vai colocar o caminho todo do arquivo ali. Colocou. Vai dar o Enter. Esperar um pouquinho. Deu o Enter. Então, ali ele já mandou ali a mensagem. Mandou o arquivo. E agora, mandou a imagem. Tá? De novo. Ele vai de novo. Agora, lá em cima, eu coloco o contato. Agora, ele vai colocar o texto. Já colocou. E agora, ele vai selecionar o arquivo de novo. Está lá. O Up. Deu o Enter. Colou o texto que ele tem ali. Vai dar o Abrir. Vai dar o Enviar agora. Vai dar o Enter. E está ali o arquivo de novo. E ele vai fazer isso para cada uma das linhas, enviando a mesma imagem e o mesmo arquivo. Mas, é claro, você pode ajustar isso para enviar arquivos diferentes para pessoas diferentes, imagens diferentes para pessoas diferentes, sem nenhum problema. Basta você vir ali e colocar o caminho do que você quer, no caso do arquivo. É só colocar ali do lado do texto, ali, que não tem problema nenhum, tá? Ali eu coloquei um arquivo só, mas você pode colocar, fazer um pequeno ajuste. Você já consegue enviar arquivos diferentes para pessoas diferentes, sem problema nenhum. Voltei para cá. Mensagens enviadas. Preencheu a data e hora envio, certo? Tudo certo. Voltou para cá de novo. E deu tudo certo ali também com o envio do WhatsApp. Ao longo desse vídeo, eu mostrei para você como nós podemos automatizar tarefas, como o envio de mensagens do WhatsApp, usando o SendKiss. Então, eu mostrei bem passo a passo. Também detalhei todo o código, mas também tem um vídeo anterior a esse, só lembrando, onde a gente vai fazer desde o zero essa planilha. Então, se você gostou, eu recomendo também assistir ao vídeo anterior. Deixar o link aqui na descrição para você também. Assim como o link dessa aula, do download dessa planilha gratuita, está aqui embaixo na descrição. E também do artigo, onde você tem todo o código detalhado. Pode copiar por ali também para adaptar com a sua necessidade. Então, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Nós temos mais vídeos como esse, pelo menos, toda terça e todo sábado. E também te convido a ser meu aluno do curso Excel completo. Uma formação com mais de 100 horas, 8 cursos, acesso vitalício, 24 por 7. Então, você pode assistir em qualquer dia e horário. Certificado para cada um dos cursos, bônus incríveis, como o curso Power BI de Dashboards, onde você vai se tornar um super profissional analista da sua área. Você vai ter uma formação que vai desde o Excel básico, desde o zero, até a programação no VBA. Então, você vai bem a fundo, realmente, se tornar um especialista em Excel. Então, é isso. Espero ter você como aluno. O link está aqui embaixo na descrição. Pode começar agora mesmo. A aula de que ele já enviado para você, automaticamente, todos os acessos, bônus, enviado na hora. E você pode começar agora mesmo e assistir aonde você estiver. Tá bom? Então, é isso. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Valeu e até o próximo.